Salada deliciosa com bacon torradinho e creme de ricota no molho. Olha, ficou demais! Escolher uma peça bonita de bacon e cortar em tirinhas. Fritar até ficar bem dourado. Deixar no papel toalha e reservar alguns para decoração. Fatear os tomates em cubos médios e reservar. Cortar um massa de alface romana, pode ser também americana, e um pepino em cubos médios. Picar grosseiramente as nozes. Agora, preparar o molho colocando em uma vasilha o bacon, o creme de ricota, mostarda, limão, pimenta calabresa, azeite e sal. Mexer bem até ficar cremoso. Adicionar o tomate, o pepino e queijo parmesão ralado. Colocar as folhas de alface e mexer tudo para incorporar o molho. Virar na travessa de servir e decorar com o bacon reservado, as nozes e lascas de parmesão. Bom apetite! Chichi! Chichi!